O que foi, Luiz? O que foi, mãe? Luiz! Luiz! Fazendo a curva. Cadê? Cadê, Luiz? Cadê você, meu amor? Cadê você, meu amor? A pernilha tá jogada. Oh, venha pra vovó, cega. Cega pra vovó, cega. Sim. Vai pra vovó, vai pra vovó, Luiz. Ele quer ficar sentado, ele quer se sentar, minha filha. Ele se vira pra se sentar. Vai pra vovó, vai pra vovó, cega pra vovó. Vai pra vovó, cega pra vovó. Vai virar, tá girando, né, Luiz? Depois do sapato. E agora, desculpa. Cadê? Olha a mamãe aqui. Caiu. Cadê? 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 Cadê por que eles não abriram a porta ali. Não, não. Viu, senhora? Não abre essa porta não, como eu lhe falei. Os cachorros. Eu tenho avisado. Hele.